Está sendo votado hoje na Câmara de Vereadores o projeto que limita a passagem de carretas pela cidade. A Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que limita a circulação de carretas no trecho entre Teodoro de Oliveira e Duas Pedras, no período de 4 da tarde até as 7 horas da noite. A proposta prevê ainda que os motoristas estacionem seus veículos atrás da patrulha no alto da serra ou aqui no pedágio de Furnas. A votação deve acontecer nesta noite pelos vereadores.